Se você já viu que agora no verão, tem aí uma mulherada que se maquia e fica com o rosto super branco em relação ao corpo, né? A gente sempre vê isso, né? Aquele efeito fantasma. Pois é, e pra não acontecer isso, a gente conversou com uma maquiadora que além de dar dicas pra não errar no tom da base, ela também ensina a fazer uma super pele pro verão, olha só. Agora no verão, o rosto quase sempre fica mais claro que o corpo devido ao uso do protetor solar. Até aí sem problema algum. O grande erro mesmo está na hora de se maquiar. Muitas mulheres passam uma base mais clara do que deveriam e o resultado é este, o chamado efeito fantasma. Corpo e rosto com dois tons diferentes. A maquiadora Camila diz que quando muda a estação, também é preciso alterar a tonalidade da base pra não cometer esse erro. É importante sempre estar usando uma tonalidade a mais. Muitas vezes aumentamos um a dois tons. Às vezes até três da base que estamos usando normalmente no inverno. Além da mudança na cor da base, o calor também impede sombras e batons mais leves. Então, pra não errar na hora de se preparar pra um evento ou festa, a gente pediu pra maquiadora Camila nos ensinar o passo a passo de uma pele para o calor. É uma maquiagem mais caseira. Então, nada muito de tons muito escuros, marcações. Porque pelo fato de não correr o risco de errar. Primeiro momento, eu vou estar começando passando um tônico na pele. Que isso é muito importante, principalmente pra quem tem a pele muito oleosa. Porque o tônico vai ajudar a estar segurando essa oleosidade. E assim, já dando mais uma suavizada na pele. A preparação da pele é muito, muito importante pra poder estar segurando essa maquiagem. Principalmente quem trabalha, muitas vezes, andando pra lá e pra cá na rua. Pega esse sol. Então, ele ajuda a estar segurando essa maquiagem. Passa sempre movimentos pra fora. Que ajuda já até a fazer um lift na pele, né? Estamos com aquela pele mais... pode acontecer de estar mais vermelhinha. Tá um pouco mais ressecada. A água termal vai ajudar a controlar esse pH da pele. Vai ajudar a dar também uma refrescância pra maquiagem. Inspira um pouquinho mais de longe. Isso. A pele ainda molhadinha, não precisa estar esperando secar. A gente entra com um primer. A câmera é muito importante também. Muitos já vêm até com uma hidratação. Que ajuda a não craquelar a pele. Porque o verão acaba sempre tendo uma ressecada na pele também. Então, é importante estar usando produtos que venham conter muita hidratação. Logo na sequência, eu vou aplicar o corretivo. O corretivo, no caso dela, eu estarei usando só mais na área das olheiras. Mas caso você tenha aquelas manchas escuras. Quando você for aplicar, não aplicar diretamente dentro da mancha. Mas sim pelas laterais. É aquilo que vai ajudar a camuflar as manchas escuras. Quanto mais você aplicar dentro da mancha, mais ela vai realçar. Então, é sempre pelas laterais. Quem possui essa parte aqui do olho muito escura, é importante estar passando o corretivo também. Porque qualquer sombra que você venha estar aplicando, muitas vezes ela não vai nem aparecer. Então, é importante deixar tudo a pele bem uniforme. Eu gosto sempre de estar selando esse corretivo aqui com uma esponjinha. Na sequência, logo eu vou estar aplicando a base. Nesse caso aqui, a base que eu estou usando é um tom mais clarinho. E eu vou fazer essa misturinha com uma base um pouco mais escura. Colocou, concentrei mais a parte clara, que é o fundo da pele dela. E colocarei uma misturinha aqui com uma base mais escura. Com o pincel começando do pescoço para baixo, eu vou aplicando a base. Percebe-se que há uma grande diferença da pele com a base. E essa tonalidade coincide com essa do corpo dela. Sempre é importante, quando for aplicar a base, dar batidinhas com o pincel. Para ela poder penetrar bem dentro dos pólos. Para ela não ficar muito superficial. Não correr o risco. Isso que vai ajudar também a ter mais durabilidade na sua maquiagem. Uma tonalidade também um pouco mais escura. Pode ser, como eu falei, o pó pode ser um, dois tons acima da sua pele. Também dando batidinhas para poder selar essa base. Toda essa maquiagem que nós acabamos aplicando. Agora eu vou fazer a região dos olhos dela. Para ser um olho bem mais sutil, eu vou passar um lápis de olho marrom na raiz dos cílios dela. Esfumar esse lápis. Eu estarei utilizando uma sombra marrom clara para poder selar também esse lápis. A cor marrom ajuda a disfarçar bastante essa questão. Eu aconselho sempre a estar aplicando uma sombra na sobrancelha. Porque ela fica sempre mais natural. O efeito esfumado dela fica muito bonito. Vamos aplicar o blush. A cor marrom também sempre a estar usando tons mais terrosos. A gente vai olhar um aspecto mais natural também. O iluminador. Num tom de champanhe. O batom, eu gosto de ficar usando tons um pouco puxados para o laranja. Que lembra bem essa época mais tropical, mais divertida. Se você usa batom mate, ele pode destacar ainda mais esses rachadinhos que temos na boca. E os cremosos, além de estar hidratando, disfarçam muito. Está pronta a nossa maquiagem pós-praia, pós-verão. Espero que todos tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.